Aieee, meus nindo Esse jogo da SK aqui deu o que falar, né, mano Sente só na jogatina do estúdio cão Estúdio cicção, né Mitagem total, nunca, nunca Você já fez um 6K aqui na Dust2 desse jeito, mano Impossível, velho Olha só, mitou demais Tacou 300 headshots aqui Tacou a porra, tô E a gente vai entender exatamente o que os caras fizeram nesse round, né, mano Porque foi tão rápido Ei, Jean Carlos, valeu, hein, mano Galera, o Jean Carlos entrou nessa semana Que teve recarga aqui de várias faquinhas de skins Entra no site da Nesha agora Vai procurar sua skinzinha nova E utiliza o cupom do Japapito também Valeu, Jean, você é o cara, hein, mano Nesha, tamo junto Fala, Japapito, meu Belezinha, galera Como vocês estão, seus lindos e maravilhosos Gente, ganhamos se classificando E aí, Majorzinho E se surpreendeu aí com essa eliminação aí pra SK? Hum, mano, galera Antes de tudo Queria saber, e aí Vocês sabem quem que é esse cara aqui, mano Vou dar uma dica pra vocês Ele fala assim, ó Getsuga Tensho Namaiowa A parada é louca, hein, mano Depois dita aí nos comentários Galera, não vou trazer pra vocês Todas as jogadas que rolou entre a SK e a Space Soldiers, tá A gente vai primeiro eternizar a jogada aí Do 6K do Steel 2K, né Que não é mais Steel 2K É Steel 6K, né, mano A parada Oh, 6 E o 6, cadê o 6? Tá nos Estados Unidos Bom, galera Vamos dar uma olhadinha nisso aí Galera, no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Uma postinha que eu fiz de mais sindolitas no CSGO Magic Vamos ver se dá bom Eu sou azarado pra caro, mano É só perco Mas a gente vai dar uma olhada Só vai Getsuga Tensho Mano, ele tem uma pintinha aqui Que bonitinho, nosso primo Eu tenho uma pintinha aqui também, né Na orelha, olha Ai, gente, é primo É isso aí, mano Steel 2K Tamo junto, mano Fica 100%, 110% Mano, é nóis Com a torcida Mano Olha só Ele só vai pegar aqui Olha só, mano Imagina só O maluco que pagou 5 mil dólares Por uma câmera dessas Ter 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 ela rabiscada, mano Vixe, maria É nóis Esse piscar de olho aí Todo charmoso Gostou Hey, ladies and gentlemen Galera, então vamos aqui acompanhar A jogada mítica do Stuttukão Dá pra ver claramente Que ele já atacou a flash Molotov Eita, acabou Acabou E a gente só vê o bonequinho dele ali, ó Metendo a cabeça no chão, né Caramba, parece um vaso, velho A cabeça do boneco Agora a gente é parando Mas a gente vai acompanhar Todos os lancinhos aqui E tentar entender Compreender Como foi feita essa jogada flash, né Então vamos lá Tentar pegar num ângulo legal Hum, vem pra cá Enquanto que o Steelzinho Tá indo pra lá Olha só Uma Smoke voando, né Claramente E olha só O trenzinho da fantasia Olha essa Molotov Mano Essa Smoke foi infeliz, hein Caramba O cara Tacou a Smoke E a gente sentiu E a Smoke Continuou Queimando Ai Que delícia Mal inimigo dele Sabe, né Ó Tá queimando Queimando O Steel 2K Cego Mais uma flash Outra flash Tacou Pau Chabau, galera Hashtag Chabau No paz Que foi o primeiro eliminado Se liga na segunda Eliminação do Santares O outro tonto ali Pulando Que nem tonto E a gente vê o Steel 2K Chegando Agressivando Pá, pá, pá O Kalex tomou Duas balinhas só Nossa senhora E aí no finalzinho Eita Virou rodeio Mano Olha só Olha só A cabeça Daquele maluco ali Nossa Os dois malucos Fizeram Nossa Gente Olha só Mano Essa jogada Foi a jogada Do camelo Velho Se liga E agora Pra finalizar Vamos ver A jogada Aqui Pelo lado TR E o Selix Que tomou Duas balitas Vamos ver Se ele conseguiu Entender alguma coisa Mas só dá pra escutar Um É realmente galera Não deu pra entender O que aconteceu Do ponto de vista dele Ele só deve ter xingado Os companheiros Bom galera Vamos lá Mais 100 dolitas Aqui pra gente apostar No CSGO Magic Da última vez Deu ruim Vamos ver se agora Vai dar bom Beleza Então a primeira coisa Que a gente faz Seleciona aqui os itens Vamos trocar aqui Por Por uma troca Razoável Porque apostar 90 dólares De uma vez O coração não aguenta Então vamos lá Diminuindo aqui As paradas Pronto Já troquei E agora Deu ruim Vamos lá Seguinte galera Deu azul O que a gente vai fazer Vamos apostar Que vai dar azul De novo Por que? Porque a gente é cabra macho 2x no azul Vamos lá Vai 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 CSGO Magic Vamos lá 1.3 1.4 Meu Deus do céu Será que vai? Será que vai? Nossa Deu bom galera Nossa Conseguimos 15 Dolinhas De 15 Dolinhos De Mano 15 Dolinhos 15 Dolinhos De lucro Tá ótimo Ih mano Eu sou louco mesmo Eu acredito Que vai dar azul De novo Vamos lá Nossa senhora Deu vermelho Deu ruim galera Ai Que beleza Deu 3 vermelhos Galera Mano 3 vermelhos Mano Qual que é a chance De ter 4 vermelhos A gente vai Vai apostar agora Nossa mano 4 vermelhos Galera Qual que é a chance De dar 5 vermelhos Eu acho que é grande Então nem vou apostar agora Vou esperar Vou respeitar o site Nossa velho Clã Olha aí ó 5 5 vermelhos Galera Qual que é a chance De dar 6 vermelhos Mano Vamos apostar lá 16 Dolinhas Galera Vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Ai meu coração 9 Foi Clã Clã Sou louco Já papito Você é louco Você é louco Mano Eu vou apostar Que vai dar um azul Agora Já deu muito vermelho Cara Tem que dar azul Agora Vai dar azul Se der azul Galera Vou parar por aqui Vou parar por aqui Se der azul Vou parar por aqui Mano do céu 1.3 1.4 1.5 Vai 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 6 7 8 9 Mano Saulei Saulei Galera Saulei Saulei Uh A ganância mata Galera A ganância mata A ganância mata Velho Chega Tá bom Já ganhamos Nosso lucrinho Aqui Nossa senhora Nossa senhora Tá bom